Aí, a gente tá aqui no mato, a gente se perdeu, ó, a gente tá perdido aqui no mato, a gente tem que sobreviver com tudo que der, temos água, mas vamos ter que procurar comida, o que é que eu acabei de ser picado, por uma aranha, então é bem provável que eu não saia dessa com uma perna, mentira, o chão tá viscoso, tá muito, muito difícil, ó. Tem que filmar, ó, a árvore aqui, ó, tem que tomar, ó, aqui, como eles disseram, a árvore tá cheia de espinho, e tem umas outras que podem, cuidado aqui com as árvores, ó, eu vou parar de filmar agora, ó, e voltei, voltei, a gente tá numa região cheia de espinho, todas essas árvores aqui tão com espinho, e tem os troncos, ó, tem que tomar cuidado com o olho, mas já como eu tô de óculos, eu tô mais segura. Esse vídeo aqui, feito por mim e o Matheus, são nove e vinte e quatro, aí a gente tá no Amazonas, e aí em São Paulo agora são onze, onze e vinte e quatro. Hoje é dia quinze do dois, e a gente tá perdido no mato, muito perigosa, e eu com certeza vou mostrar isso pra algum amigo, então não dê muita risada, e não ficamos zoando depois. Perdeu, ó, ainda mais rápido aí, ó. Precisamos andar mais rápido, porque a gente pode se perder, meu avô tá aqui comigo, daqui a pouco eu mostro ele. Olha que eu não, buraco da cobra. Nossa, é da cobra ou tatu, será? A gente passou por um buraco, não sabendo se é da cobra ou de um tatu, mas eu acho que é de uma cobra. A cobra aproveita o buraco do tatu. Meu sexto vídeo, e agora são nove e vinte e sete. Olha só, meu avô, diz aí, avô. Oi, avô. Meu avô tá perdido com a gente aqui nessa selva. É. A gente... Você levou muita pitada, Nat? É, eu não levei quase nada, avô. Eu vou tá aqui, e aqui o guia. Tipo, essa é uma reportagem? É. Net não giu. É, do Net não giu. Net não giu. Meu pai foi devorado por uma onça, ele ficou pra trás, e não sobreviveu. A gente teve que sacrificar ele, pro bem dos outros. Gordinho. Ele era gordinho, então as onças preferiam ele. Porque aqui ele tá no mato, né? Vira aí as costas. Ó, meu avô e eu. E o multid100 com o guia. Primeira noite, tá? Se quiser ver bicho, tem que pernoitar. E não é primeira noite, tem que ser várias noites aqui pra ver bichos, realmente. Não. Aqui tem bichos. Como você viu, pode ser que eu tenho muitos bichos aqui. E só tem eu e meu avô aqui, ó. Meu avô. Meu avô tá aqui. Meu avô, matador de mosquitos. Meu avô, quando ele era criança, ele caçava, então... Ele sabia muito bem como se virar na selva, mas eu não tenho muita experiência. Ferrou. Eu acho que alguém achou uma onça. Foi devorado igual meu pai. Caramba. Agora, a gente vai fazer uma iniciação. Iniciação. Conseguimos. Conseguimos. Comida. Comida. Vou tomar uma filmar aqui. E a gente, eu acho que estamos indo embora. Eu acho que vem um bote aqui pra salvar a gente. Ai, meu avô. Tá aqui, meu avô. Sabe fazer fogo. Fala aí, avô. Tá, nós vamos cortar um pedaço desse tronco de madeira aqui, friccionar até fazer uma fogueira. E a gente vai fazer uma fogueira. Vamos incendiar a Amazônia. O bote chegou aqui pra salvar a gente. Ele e o bote. Pra salvar a gente. E eu acho que ele vai levar a gente pra algum cruveiro ou coisa assim. E a gente vai ter uma excitadinha. Por causa do tempo que a gente passou aqui. A gente conseguiu puxar daquela floresta. Eu e meu bolo. Fala aí, bolo. É aí, meu. Matamos uns 250 pernilongos cada um. Preciso evitar isso depois. Isso mesmo. Esse cara é demais. Falou, gente.